De maneira gradativa na retomada da economia, vários setores estão se destacando com números promissores de crescimento desde o ano passado. Como o setor de construção civil, que mesmo com a pandemia da Covid-19, só vem aumentando. Bom, o nosso segmento teve uma alta na demanda desde o ano passado, no início da pandemia, de abril para cá. A gente teve um crescimento significativo, a procura para esse tipo de material, de construção, de decoração, enfim, material para casa de modo geral, ele teve um crescimento significativo e 2021 também começou com o mesmo embalo do ano passado e a gente espera que continue assim. Possíveis, na verdade, com a pandemia, com as restrições que foram colocadas, as pessoas ficando mais em casa, sem poder viajar, isso aqueceu muito o mercado da construção, que aí as pessoas que estavam em casa sentiram a necessidade de reformar, de ampliar, ou de fazer uma área de lazer, enfim, de investir em casa, seja investir na sua casa, seja construir, né? Então, assim, foi um dos segmentos que tiveram uma alavancada grande com a pandemia, né? O setor da construção civil e iniciou 2021 também com esse mesmo cenário, né? Então, a gente espera que todo ano, durante todo ano, a gente continue com esse crescimento aí no segmento de construção e reforma. Tiberi, com relação aos valores, eles tiveram aumentos, estão na mesma faixa etária, como é que está essa questão? É, o problema hoje do mercado de construção, não só de construção, né? Também está vendo isso também na alimentação também, é a alta dos preços, né? Os produtos cada vez mais caros e faltando muito produto essencial. Então, se a gente tem muito problema com entrega, falta de pisos, de louças, de telhas, né? Os fornecedores não estão conseguindo atender a demanda, está faltando matéria-prima e, consequentemente, também os preços aumentando. Então, assim, a gente vem sofrendo com esses aumentos ao longo do ano, né? Praticamente, de mês a mês, aí, os produtos vêm aumentando e sofrendo com muita falta. Mas isso não foi só no setor da construção. Isso a gente está vendo com alimentos, com carne, enfim, o aço aumentou muito. Então, esse é um problema que a gente vê como uma ameaça para o nosso resultado agora em 2021. Mas, mesmo assim, com todas essas dificuldades, a gente está com crescimento, o segmento da construção, ele continua crescendo. Vários fatores colaboraram para este aumento, como as restrições impostas pelas políticas públicas de combate ao Covid-19, a diminuição de gastos com viagens, lanches fora de casa. Outro fator que também colaborou foi o pagamento do auxílio emergencial, que disponibilizou mais recursos para a população. Olha, a procura é muito grande, né? O povo precisa do serviço, né? E a procura está bastante grande, né? A gente vê que quase todo momento aqui o povo chega, em uma hora chega alguém pedindo serviço, pedindo alguma coisa para fazer, porque a questão de precisão do pai de família é grande, né? Tem muitos fedeiros precisando disso aí. É grande a procura e sempre a construção ganha, em toda proposta a construção está ganhando, né? Porque nós trabalhamos e o povo gosta da construção. Você vê que é muita gente à procura do serviço, porque é bastante, a construção tem muitas, viu? Então, muita reforma, muita coisa, isso é o que o povo quer. A reforma, essa pandemia que pegou, caiu um pouco, mas a construção nunca ficou parada, né? O ramo também aumentou a demanda por mão de obra, o que também aqueceu o setor. Está bem, graças a Deus. Eu sou um cara que eu tenho muitos anos, que eu trabalho com um patrão só, sabe? Aí eu não fico parado, só parei um pouco naquela pandemia. Mas aí meu patrão segurou o pepino para mim em casa e tudo, aí eu voltei a trabalhar de novo e graças a Deus está tudo normal. Para mim está bom demais. Sempre trabalhando, né? Trabalhando, só paro, a vez nem os domingos eu não paro, sabe? Porque o custo de vida hoje está muito ruim. É, se a gente não trabalhar aí complica as coisas em casa, né? O cara não trabalhando, ele passa mal aí trabalhando, né? Aí a gente tem que fazer as vezes a gente, que Deus disse, faz por ti que eu te ajudarei. Porque se esperar Deus jogar do céu, ele não vai jogar não, ele dá a oportunidade para você se virar, entende? Está saúde em primeiro lugar e a oportunidade de ganhar, mas a gente tem que fazer a parte da gente, sabe?